Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Mas eu não posso dar mancada e nem vou errar Eu tô curtindo o momento dessa relação Meu coração tá dividido e eu não sei amar Mas tô amando esse...